Música Estamos de volta com o programa da comunidade Presta atenção nessa dica que eu tenho pra dar pra você Quem tem criança em casa sabe que pipoca doce faz a alegria da criançada Pipoca doce faz a minha alegria também Mas gruda que é uma beleza, né? Grudava! Basta colocar 3 colheres de chá de vinagre de maçã minhoto no preparo da calda Pode ser calda de qualquer sabor, ok? Depois mistura com a pipoca e tá feito O vinagre evapora, não deixa gostinho nenhum E as pipocas ficam bem soltinhas Fácil, né? Confere no site aqui na tela e segue os canais da Minhoto Que você vai se surpreender com o Minhoto Todo mundo pode cozinhar Tempere com carinho, tempere com o Minhoto Vou testar essa receita agora no domingo Que eu vou fazer pipoca com açúcar mascavo Tem que derreter o açúcar também E põe um pouquinho de vinagre de maçã minhoto Adoro pipoca doce, pipoca doce é a melhor É the best one Olha só gente Mais de 40 pontos de Manaus vão ficar sem água a partir de amanhã O serviço será interrompido pela manutenção na subestação elétrica A gente vai dizer pra você qual é O abastecimento deve voltar ao normal 24 horas depois dos trabalhos E segundo a concessionária vai ser realizado o serviço de manutenção na estação Ponta das Lages Os trabalhos terão início às 6 horas da manhã, dia a manhã e deve terminar às 2 da tarde Durante esse período vai ser interrompido o abastecimento de água nas zonas leste e norte Atenção bairros das zonas leste e norte O restabelecimento da distribuição de água junto aos bairros vai ocorrer em até 24 horas após a parada programada E de acordo com a concessionária você vai ver aí qual é o bairro que está sendo prejudicado com essa falta de abastecimento Liga 0800-092-0191 Viu? Fica ligado aí 0800-092-0191 Pra saber qual é o bairro que vai ser afetado Mas todos, num primeiro momento, todos da zona norte e leste 11 horas e 27 minutos, cadê Bruno Fonseca? Bruno Fonseca está lá no Alvorada, na zona leste, é isso diretor? Centro-oeste, centro-oeste Alvorada é lá perto ali do Dolpedes, zona centro-oeste E parece que tem uma bananeira lá Será que é isso mesmo? O Bruno vai trazer pra gente o destaque aqui? Oi, Bruninho O que você traz pra gente aí? Tem uma bananeira aí, né? No meio da rua? Que história é essa? Muito bom dia, Márcia Bom dia a você que nos assiste em Manaus e pelo interior do estado É uma pena que vai faltar água E é nesse momento que muitas pessoas aproveitam a água da chuva, viu? E já começa a chover aqui na capital amazonense, viu? Marcinha, nós estamos no Alvorada, aqui na Rua 5 A Rua 5, Márcia, aqui do Alvorada Ela é quase que um centro comercial, viu? Ela é quase que um centro comercial Por aqui existem muitas lojas, muitos centros comerciais Muitos estabelecimentos comerciais, melhor dizendo E aqui, Márcia, como você muito bem disse desde cedo na Rádio Nativa Agora também aqui no programa da comunidade Este buraquinho aqui, ó Já está se transformando em quase um buracão, ó Se transformou, né? Surgiu aqui na Rua 5 Essa parte da Rua 5 aqui, me acompanha aqui, Rui Mendes É uma ponte, viu, Márcia? Que liga aqui também, né? Como é uma rua extensa Com mais divididas entre casas e estabelecimentos comerciais Essa rua aqui, Márcia Ela dá acesso aí ao bairro Nova Esperança Lírio do Vale Entre... Lírio do Vale não Nova Esperança Não sei de onde eu tirei Lírio do Vale E aqui é uma ponte, viu E por aqui já está chovendo forte E olha só Eu vou começar com uma moradora Esse buraco já tem aqui, basicamente, há duas semanas E a Secretaria de Infraestrutura, Márcia, já interditou aqui, viu Essa moradora que mora aqui há, basicamente, quase 20 anos, né? Mais de 20 anos Como é o seu nome? Fátima Dona Fátima Esse buraco se formou tem quase duas semanas aí, né? Está preocupando a senhora? Muito, porque eu tenho medo de acontecer o pior aqui, né? Na minha casa E eu fui já para falar que eles vão quebrar Aí eu não sei como é que eles vão fazer aqui comigo Porque aqui é a escada e eu subo por aqui, né? E eu não sei o que é que eles vão fazer Então, porque eles estão em uma providência Porque está muito perigoso Perigoso, Márcia Olha, o que tem deixado também aí os moradores na mão, Márcia É a questão dos ônibus, viu Os ônibus, eles não estão passando por aqui E aí, ó Tem morador que não sabe aonde pegar o famoso transporte coletivo Vem pra cá, mulher Vem Tá na chuva, tem que se molhar Tudo bem? Como é teu nome? Cleitiane Cleitiane, não sabe aonde pegar a ônibus? Não, aqui temos três linhas que cruzam o bairro 128, 225 e 223 No qual o 128 está fazendo o retorno pela 4 E o 223 e o 225 a gente não sabe aonde pegar Se é na 11, muito longe daqui Eu estudo à noite Saio da escola às 10 horas Quando chego aqui em casa 11, 11 e meia Tenho que ficar num ponto mais em cima Perigoso pra descer No qual eu tenho a oportunidade pra pegar aqui mais próximo Complicado, né? Complicado Olha só, e recentemente foi inaugurada uma escola Muito obrigado pela sua entrevista aqui, ó Recentemente foi inaugurada uma escola Bota pra ali no começo da rua Ontem, ó, ontem O Davi que procurou a nossa equipe Davi, a preocupação também é que são com as crianças que passam por aqui, né? É, passa muita criança aqui Esse buraco tá perigoso Tá atrapalhando o mototáxi, pedestre Os usuários de ônibus não sabem aonde pegar o ônibus Na rua 4, hoje quebrou o ônibus lá Ficou lá quebrado o ônibus Aí o ônibus vira aqui, não tem como sair A população aqui não sabe nem o que fazer mais Não sabe nem aonde pegar o ônibus A escola fica bem, inaugurou ontem E os pais não sabem como vai também De carro, não tem nem como ir de carro mais também pra lá Olha, obrigado, viu, Davi? A Márcia perguntou ainda há pouco sobre a bananeira, né? Realmente, Márcia, eles plantaram aqui Uma bananeira bem no meio da rua Eu acho que a gente tem foto aí, né? Cristiano Loureiro, Gesiel Quem tá aí no suíter pode mostrar pra gente Que o Jonathan separou E o que também, né? Tem deixado aí o morador na mão É a questão do estabelecimento comercial Esse empresário aqui da rua Fechou aqui a refrigeração dele Vem cá, irmão É o pastor, né? Pastor, qual é o seu nome? Pastor Marcelo Pastor Marcelo É, a gente tá vendo que a gente tá meio com a demanda aqui Meio ruim do tráfico aqui E a gente vê que os ônibus estão parando lá em cima Qualquer Uber, carro E o nosso carro tá parado aqui Não tem como sair aqui o estacionamento Né? A gente tá complicado Aqui alaga também Isso aqui alaga E nós estamos tendo dificuldade com água aqui Por causa do tráfico Quebrou o buraco E começou também aqui O colégio aqui As aulas Nós estamos vendo que qualquer Qualquer coisinha aí Uma criança pode cair nesse buraco aí Nesse lugar É complicado Isso Aí nós não sabemos Quando que vai dar o início dessa obra aqui Ou quando vai terminar Olha só, tá aí, ó Essa é a pergunta dos moradores Eu te convido a vir pra cá comigo Vem pra cá todo mundo Rapidinho Vem pra cá também, Davi As pessoas que procuraram a nossa equipe de reportagem Olha só A Secretaria de Infraestrutura Deu uma resposta, viu? Eu vou ler aqui pertinho de vocês Que a nossa produção pede Eles mandam na hora Isso aí a gente não pode negar A gente tem uma resposta imediata Da Secretaria de Infraestrutura E eles disseram o seguinte Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura Está atuando aqui na Alvorada Na Rua 13 E na Avenida L Com serviço de tapa-buraco Havia mencionado que essa daqui A Rua 5 Já recebeu, né? Aí O serviço E aguarda a implantação de uma nova ponte Olha aí, ó Vocês vão receber uma nova ponte Em breve Aqui, né? Pra passagem dos veículos O processo segue O ritual, né? O rito ordinário de licitação Que já foi iniciado Tanto é que a gente já vê aqui, né? A interdição da rua E a gente pede Principalmente Pros próprios moradores Aqui do Alvorada Que evitem, por enquanto A Rua 5 Mesmo de moto Principalmente de carro A gente vê, né? Que os moradores As pessoas que ficam aqui próximas Eles entram aqui com o carro, né? Infelizmente Não pode agora Até o término das obras Que logo vai se iniciar Já tá iniciando, né? A gente vê aí Que tem aqueles dentes de dragões Ali, né? Que é conhecido Que tá interditando a rua Então moradores Alvorada A Avenida 5 A Rua 5 Já já recebe uma nova ponte Por enquanto Vamos aguardar Essa é a resposta Da Secretaria De Infraestrutura Municipal Viu, Márcio? Eu volto com você no estúdio Por enquanto O buraco continua Se continuar A bananeira Vai ser plantada de novo Bruno Fonseca Parou agora Obrigada, Bruno Fonseca Olha Ainda bem que tem Uma resposta positiva E imediato O serviço, né? Já tá dizendo aí Que o serviço vai ser feito Que inclusive Já foi bloqueada Já foi bloqueada A parte da rua ali Pra poder Chegar as máquinas, né? E os profissionais Que vão executar Esse serviço Agora É engraçado Como a população Faz manifesto e protesto Pacífico Mas bem-humorado Não é a primeira vez Que a gente vê Bananeira Plantada Em ruas Aqui da nossa cidade Não, infelizmente E olha o tamanho Do buraco O Bruno Foi lá Tava lá Agora mostrando pra gente Olha só o buraco, gente Que coisa, né? Que situação Isso aí Se não tivesse esse gradil Caiu uma criança aí dentro É importante a gente Trazer essa segurança Porque a gente Tá vendo aí Que o carro Pode sofrer um acidente E dar uma perda No carro Porque se de repente Quebra o fundo do carro todo Vai ser um prejuízo danado Pro proprietário E a gente não pode ver ruas Desse jeito Essa é a denúncia da comunidade Que veio lá do Alvorada E você que tá aí do outro lado Em qualquer zona da cidade Tem denúncia também pra fazer Faz a denúncia Pelo 994217147 994217147 É o nosso WhatsApp Pra você mandar vídeo E mandar foto Essa denúncia Que você tá vendo Do Alvorada agora Aí da Rua 5 Foi uma denúncia Que veio pelo nosso WhatsApp Os moradores fizeram o vídeo E mandaram pra gente Pelo nosso WhatsApp Olha aí, ó Todo mundo desviando Do bendito do buraco, né? E a bananeira lá plantada A bananeira tava lá no meio É pra acabar, né? Você tá vendo aí, né? 11 horas e 35 minutos Você que tá acompanhando Nosso programa da comunidade Solta essa sirene, Ricardo Cadê a sirene? Aumenta a sirene Aumenta a sirene Dois homens foram executados A tiros a noite de ontem Na zona norte de Manaus As mortes aconteceram Em intervalo de apenas uma hora Uma hora só Entre as duas mortes E uma das vítimas Foi metralhada Olha só que absurdo O poder de fogo enorme Dos traficantes O poder de fogo Das organizações criminosas Valdir Adriana Que traz os detalhes pra gente Valdir Pois é, Marta Um intenso tiroteio Aconteceu aqui na Rua 11 Do conjunto mutirão Bairro Novo Aleixo Zona norte da capital Inclusive, aqui no muro Dessa casa Você pode ver a quantidade De marcas de sangue Da própria vítima Identificada como Vinícius Almeida da Silva Que tinha 31 anos Além dessa marca de sangue No muro aqui Uma companhia interativa comunitária Fizeram buscas ao ouvir Esses disparos Aqui na área E conseguiram apreender Um menor de 17 anos Que foi localizado Após empreender fuga a pé E abandonar esse veículo Oéticos que foi usado Nesse crime Pelo menos outros dois veículos Foram usados também Nesse homicídio Na noite de ontem O veículo evadiu-se Por todo o conjunto Mutirão Diversas ruas Adentrou diversas ruas Fizemos vários cercos E quando ele percebeu Que estava encurralado Ele correu para a feira Do mutirão Onde a rua está interditada Os ocupantes do veículo Que eram cinco Desembarcaram do veículo E evadiram a pé Em direção ao igarapé Do Tancredo Neves A gente continuou O acompanhamento a pé E obtivemos êxito Pegamos um dos cinco Os cinco infratores Esse não foi o único Caso de morte Por arma de fogo Na zona norte Da capital amazonense Um homem de 30 anos Também foi alvejado A tiros Na rua Arthur de Souza No bairro Novo Israel Na zona norte de Manaus Segundo informações De policiais militares Da 18ª Companhia Interativa Comunitária A vítima chegava Em uma casa Onde iria pegar A companheira Quando foi surpreendido Por uma dupla Que estava Em uma motocicleta preta Eles dispararam Pelo menos seis vezes E os tiros Atingiram o tórax Da vítima Identificada como Diego Rufino De Vasconcelos Que morreu No local do crime A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga o caso Obrigada Valdir Adriano Olha só gente Traz pra mim A imagem da parede Traz pra mim A imagem da parede Depois eu vou querer A imagem da foto Do que foi metralhado No chão Só pra tentar Chamar um pouco A atenção De quem está No tráfico de drogas E quem está usando Entorpecente Traz pra mim A foto da parede Acreditem Isso é tiro Valdir Adriano Diz Que isso aqui Isso aqui Foi resultado De tiro Sangue O Diego Valdir Tá corrigindo agora Sangue Agora engraçado Pra você ver Tô Engraçado Você ver Que tem um coraçãozinho Que foi riscado ali Antes Um antagonismo Né A gente vê Um monte De respingo De sangue Por causa De uma metralhadora A pessoa Foi metralhada E olha só Que tristeza Essa imagem Aquela imagem ali Esse aí já é do outro caso Volta aquela imagem lá A mãe Jogada Em cima Do corpo Do filho Gente O que que precisa Pra um indivíduo Entender Que o maior amor Da vida É o amor Da mãe E a mãe Jogada Em cima Do corpo Do filho Na foto Que aparece lá No chão Que tá embaçada Cris É um absurdo Né Agora vocês imaginem Uma metralhadora Olha aí Essa foto Essa foto pra mim Aqui é uma foto Dramática O desespero De uma mulher Que deve ter lutado A vida inteira Com esse homem Pra ele sair Da criminalidade Pra sair Do mundo Das drogas E ela agora Chora a morte Do filho Olha só Que dramático Que dramático Que a gente traz Eu fico arrepiada Quando eu vejo Uma imagem dessa Sabe por quê? É a que mais sofre Mãe chora Mãe se descabela Mãe briga É óbvio que mãe vai brigar É óbvio que mãe vai fazer Confusão com o filho É óbvio que a mãe vai brigar Com o filho Que tá na rua Chegando de madrugada Sabe que tá fazendo Confusão Sabe que tá fazendo Coisa errada Porque se tá de madrugada Em plena dia de semana Não tá trabalhando A não ser que seja vigilante Se sabe Se a mãe sabe Que não é vigilante Tá fazendo o que na rua? Deve brigar Deve espernear Pro filho tentar ser Uma pessoa de bem E olha só É assim que acaba o filho Olha Segundo esse caso aqui Diretor Que tá me trazendo agora Segundo a polícia A morte desse rapaz Que foi Que foi nessas condições Pela polícia É importante que se diga Agora O que interessa O que interessa Tinha afetando de errado De todo mundo? De todo mundo? Temos uma população A gente tem que torcer A coordenadoria Olha lá Olha lá Olha lá o que que tá acontecendo Com o nosso estado O ano político Tá todo mundo voltado Pra campanha Ninguém tá preocupado Com as pessoas agora Que tão fazendo campanha Que campanha é essa Que tá acontecendo aí? E aí? Não tem gestão? Enquanto não tem campanha? Enquanto não acontecem as eleições De outubro Não tem gestão? O que que tá acontecendo? 11 horas e 45 minutos O professor não vota? O professor não tem mais título de eleitor? Me tira uma dúvida aqui Me tira uma dúvida aqui Fecha aqui comigo, Maurício Antes da gente falar aqui Da importadora 3 elefantes O professor não tem mais título de eleitor não, hein? Me diz aí O professor não tem título de eleitor? Quem tá lá na fila do SUS Não tem título de eleitor? Não vai não? Porque meu pai tem 82 E faz questão de ir lá votar Apesar do voto ser facultativo Pra ficar idosos Tem título não? Não merece atenção não Em ano eleitoral? Não tem não Como fazer Dar atendimento pra esse povo? A eleição é só em outubro Até lá tem trabalho pra ser feito Cadê? Não vai ter trabalho não? 11 horas e 46 minutos Enquanto isso Enquanto a gente não consegue consulta A gente vai dar um kit pra vocês, minha gente Que a gente não trabalha no poder público, né? O que a gente pode fazer é reclamar É só isso que a gente pode fazer, infelizmente Liga pra gente 3307-3950 3307-3950 O diretor tá dizendo Não sorrisse Que eu tô tão indignada Tanto dia que ela fala Que começa com o perro Que não pode falar no ar, né? Indignada Que eu não posso Saúde faz parte da minha vida Saúde fez parte da minha vida por 13 anos Eu vejo saúde Como uma 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 missão Eu sempre via saúde assim Eu sempre parei As pessoas que estavam no corredor lá da secretaria O que é que tá acontecendo? O que você precisa? Sempre corri atrás Muita coisa lá E infelizmente A gente não faz mais parte disso Mas eu me indigno com toda essa situação A gente não pode deixar as pessoas sem saúde As pessoas ficam até sem uma infraestrutura legal Ficam até sem aula Mas ficar sem saúde não fica Tem o kit da Importadora 3 Elefantes pra você? Jeane está viajando Em busca de novidades Pra Importadora 3 Elefantes Né? Não tô ruim não Tô não, pô Tá tudo bem Tá tudo bem Aumenta o som então Vai, aumenta aí o som A minha carninha da fraca nossa Se você acaba me matando Eu não estou preso nessa música A Nayana diz aqui Dança, mano Nayara, Nayana, meu Deus Vem cá, Nayane 11 horas e 47 minutos A gente vai pro intervalo, é isso? Daqui a pouco a gente vai trazer agora premiado pra você que tem do outro lado Liga pra gente 3307-1951 3307-1952 Pra conversar, pra reclamar Reclama junto comigo Quando a gente reclama junto A coisa parece que melhora, né? Dá uma aliviada no peito Enquanto isso, você também liga pro 3307-1950 Pra participar do nosso agora premiado Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes O novo conceito de maquiagem Tá fazendo o que pro almoço, hein? O que você tá fazendo pro almoço? Conta uma foto pra mim Duvido que tá fazendo almoço aí, hein? Duvido Eu duvido Me prova que tá fazendo almoço E manda uma foto pelo nosso WhatsApp 99421-7147 A gente vai pro intervalo Aproveita pra mandar a foto Pra não perder nenhum detalhe do programa Daqui a pouco a gente tá de volta Não sai daí não Não falem do nada Vixe A minha carne é fraca Nossa Assim você acaba Vixe lá no final que eu posso ver Com o do que pro almoço Obrigado.